O que é banco de horas? O que é um acréscimo extraordinário de trabalho em um determinado dia Seja compensado pela respectiva diminuição em outro dia Essa é a ideia do banco de horas Muito simples Você, ordinariamente, teria que trabalhar 8 horas por dia Vamos imaginar que um determinado dia, por conta de uma demanda muito alta de clientes O empregador pediu para você trabalhar 9 horas 9 horas em vez de 8 Teoricamente, você teria que receber horas extras Pagamento de uma hora extra, isso é normal Mas é possível que o empregador não pague a sua hora extra em dinheiro Ele venha pagar a sua hora extra em folga A mesma hora que você doou para a empresa e subtraiu do convívio familiar Ele vai doar de volta para você, para que a sua família possa ter sua presença Vamos imaginar que na quarta-feira você trabalhou 8 horas Que é o normal Na quinta-feira, trabalhou 9 horas Então você deixou de ir para a academia, você deixou de brincar com o seu filho Porque ficou uma hora mais na empresa Na sexta-feira, o que ele vai fazer? Vai te dar uma hora de folga Então pensa de novo comigo O acréscimo extraordinário de trabalho em um determinado dia É compensado pela respectiva diminuição em outro dia Ele vai anotando numa planilha A quantidade de horas extras que você fez Para depois te conceder em folga Você trabalha normalmente 8 horas por dia Vamos imaginar que você fez 2 horas extras segunda 2 horas extras terça 2 horas extras quarta 2 horas extras quinta Você já tinha 8 horas extras? Na sexta-feira ele falou Rafael, não precisa trabalhar não Eu vou te dar 8 horas de folga Para não pagar horas extras Ele concede folga É como se o pagamento das horas extras Viesse proporcionalmente em horas de folga Entendi, professor Isso está onde na CLT? Está no artigo 59 Parágrafo 6º Parágrafo 5º E parágrafo 2º E aí eu chamo sua atenção A questão pode perguntar Três formas diferentes Se a questão falar Que o banco de horas é dentro da semana A resposta está no 59 Parágrafo 6º Sexto É possível E eu nem preciso de autorização do empregado Pode ser celebrado de forma tácita Ele deu horas extras para você fazer E te deu folga Pronto O empregador decidiu unilateralmente de forma tácita Então o banco de horas semanal É automático 59 Parágrafo 6º Professor E se ele quiser um prazo mais elástico Quiser um banco de horas semestral Aí não pode ser automático Se a questão de prova agora Fala que é um semestre Aí tem que ter um acordo escrito Entre as partes no contrato Uma cláusula no contrato de trabalho escrito Prevendo banco de horas semestral Professor Artigo 59 Parágrafo 5º Professor E se for banco de horas anual Aí aplica o 59 Parágrafo 2º Tem que ter negociação coletiva Tem que ter a participação do sindicato Então pensa comigo Quanto maior o banco de horas o prazo Mais burocrático fica Você que fez um banco de horas semanal Nem precisa de autorização do empregado 59 Parágrafo 6º Você que fez um banco de horas semestral Precisa de um acordo escrito Entre empregado e empregador Artigo 59 Parágrafo 5º E você que fez um banco de horas anual Precisa de acordo ou convenção coletiva Artigo 59 Parágrafo 2º Vai aí a nossa dica de banco de horas Pode ter 3 respostas diferentes na sua prova Depende se o banco de horas é semanal Semestral ou anual Vale a pena dar uma lida no artigo 59 Gostou dessa dica? Se gostou Compartilha com seus amigos E venha Venha acompanhar a maior e melhor OB do país O curso que mais prepara e mais aprova O GRÃO OB Aguardamos vocês Tchau, tchau